E a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, com apoio do Grupo de Operações Especiais, prendeu ontem dois homens em uma pessoa que estariam se articulando para cometer uma ação contra a instituição financeira aqui na região de Campina Grande, conforme as investigações. Um dos homens é apontado como líder de uma organização criminosa envolvida em tráfico de drogas, roubo e homicídios. De acordo com a polícia, ele também possui um histórico de alta periculosidade, já tendo sido sentenciado a 13 anos de prisão por ter sido detido com 70 quilos de drogas. Durante a prisão, o suspeito foi encontrado portando uma pistola e foi autuado em flagrante. O segundo homem detido estava em posse de uma quantidade significativa da droga conhecida como êxtase.